E aí hoje cedinho eu consegui passar com a minha psicóloga, acabei agora a minha sessão e ela me tranquilizou um pouco, falou que nesse período da gestação os hormônios ficam mais sensíveis, eu já sou muito sensível, vocês sabem, então fica mais. Aí ela me faz uma pergunta assim, ela falou, Isabela, você sabe me dizer qual foi o gatilho que te levou a essa crise? E eu não sei, eu não sabia responder para ela, porque eu tive um dia muito bom, passei o dia com meu pai, que eu não consigo ver sempre, a minha família, foi um dia maravilhoso e até agora eu não sei qual que é o gatilho. Aí o que ela me falou? Ela falou, nosso cérebro, ele é igual quando você passa em um lugar que você sente um cheiro, você fala, eu já senti esse cheiro, você tenta lembrar de onde é. Aí ela falou que o nosso cérebro é assim, às vezes foi uma coisa que passou despercebido por mim, mas que depois veio em forma de crise. aí ela me ensinou uns exercícios, ela falou que eu saí para andar hoje de maneira errada, que eu tenho que me acalmar, eu tenho que ficar com o pé descalço no chão, firmando o dedão assim no chão, tipo que apertando o chão e respirar muito. Colocar uma musiquinha, ontem nós colocamos, e ela disse que a pessoa que está perto tem que vir por trás, te abraçar, te acalmar. Mas enfim, gente, eu vim aqui porque isso é horrível, né?